Oi amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago pra vocês a minha rotina, o que eu faço quando eu não tenho aula, porque aqui no canal não estamos de férias, inclusive estamos tendo vídeo todos os dias aqui no canal, então nas férias da faculdade o que eu faço, qual a minha rotina, espero muito que vocês gostem se é a primeira vez aqui no canal já se inscreve, deixa muito like se vocês gostam de vídeos de rotina aí eu posso trazer a minha rotina da noite se tiver bastante like e vamos lá começar Bom, e pra começar a minha rotina, continuo acordando cedo mesmo não tendo aula, porque temos um dia longo pela frente então eu gosto de manter o mesmo horário, até pra ser uma questão de costume, pra eu não ficar mal acostumada e porque eu acho que o meu dia ainda é muito melhor, eu fico muito mais disposta quando eu acordo cedo e pra começar o dia bem, não pode faltar o meu café, vocês sabem o quanto eu amo café preto pela manhã e comi ovos mexidos Nesse dia eu treinei pela manhã e eu tenho adorado, porque eu fico disposta pelo resto do dia e eu acho que faz com que eu desperte, que eu acorde muito melhor, então vou treinar de manhã Voltando do treino, já é mais ou menos meio dia, então já vou almoçar e eu gosto muito de comidas saudáveis, então vocês sabem que eu sempre opto pelo mais saudável possível já tem vídeo de rotina de alimentação, de dieta, de treino aqui no canal, então eu vou deixar aqui em cima no card pra vocês assistirem e depois é hora do banho e eu lavei os meus cabelos com a linha Esfera Cicatrilis da Nasca eles são produtos que cicatrizam o cabelo, né, então fazem essa cicatrização no fio principalmente depois de muitos danos, sejam de química, sejam de calor, de chapinha, de verde liso então essa linha vai deixar o nosso cabelo sete vezes mais forte e ele deixa aquele efeito bem lisão, né, então nesse dia eu tava afim de usar meu cabelo bem liso e essa linha tem o poder de deixar o cabelo 50% mais liso comecei usando o shampoo então, que faz uma limpeza bem suave no meu fio e não agride ele deixa o cabelo bem levinho, com muito movimento e deixa uma sensação muito boa, principalmente quando a gente passa os dedos assim pelos fios a gente sente como o cabelo fica macio depois eu usei o creme de hidratação intensa que deu uma hidratação mais forte pro meu cabelo e deixou o meu cabelo ainda mais macio além desse creme de hidratação intensa, eles também tem a máscara que vai devolver os nutrientes que o nosso cabelo precisa e também vai recompor e reduzir a porosidade do fio que é o que faz com que o nosso cabelo fique fraco e pra finalizar eu usei o condicionador, que deixou o meu cabelo bem hidratado e com aquela emoliência, ou seja, bem macio, escorrido e pro meu look escolhi algo confortável, mas com estilo então estou usando essa blusa de malha canelada fiz um nozinho e essa saia de cintura alta jeans que eu adoro, uma composição bem estilosa, mas muito confortável e aí sempre que eu lavo os meus cabelos eu não seco imediatamente eu deixo ele secar 80% eu acho que faz toda a diferença na saúde do cabelo então eu sempre dou uma esperadinha enquanto isso eu vou fazer as coisas que eu tenho pra fazer então eu vou organizar o dia, anotar os meus compromissos editar os meus vídeos, fazer roteiros de vídeo enquanto o meu cabelo seca quando o meu cabelo estiver úmido eu vou e seco com um secador mas antes eu vou pentear os meus cabelos e aí eu vou usar o Livin que vai dar uma finalização no meu cabelo e vai deixar ele bem alinhado então com aquele aspecto de blindagem, sabe? que o cabelo fica bem alinhadinho e ele tem proteção térmica mas mesmo assim eu ainda gosto de usar o spray bifásico que vai prolongar esse efeito de liso e vai deixar meu cabelo sem frizz então ele é um ativador de escova então eu gosto de usar ele também e ele também protege do calor que é muito importante e agora que os meus cabelos estão lindos, super lisos é hora de voltar ao trabalho porque tem muito vídeo pra gravar pela frente então agora eu vou gravar os meus vídeos e também vou para os meus compromissos de rua e assim eu sigo a minha rotina e nas minhas férias então eu deixo pra me divertir nos finais de semana continuo com muito trabalho por aqui estamos com gato todo dia então nas minhas férias eu trabalho bastante vou para os meus compromissos, para as minhas gravações e nos finais de semana a gente se diverte se vocês querem rotina do final de semana também deixem muito like e eu trago pra vocês se vocês querem rotina da noite deixem muito like se tiver bastante like eu faço duas rotinas pra vocês, tá bom? então é isso amores espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar minha rotina se vocês querem rotina da noite deixem muitos, muitos, muitos likes que eu vou ficar de olho aqui nos likes se tiver bastante gostei eu trago a rotina da noite e comentem aqui abaixo qual vídeo vocês querem assistir por aqui, tá bom? e é isso, um beijão fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau